Então é esse vídeo rápido de novo Pra avisar que minha série Minha série, minha série, minha série Nasceu ano que vem, né? Falta 146 dias 146 dias para ano que vem Então eu não perco A guerra nas teorias Nasceu uma série aqui e eu to batendo O batom ta me trollendo, então É Assista ai Olha foi um vídeo rapidinho mesmo, só 24 segundos Só pra falar mesmo aqui, né Porque Tô com a garganta doendo Então eu vou ter que falar mesmo E tchau Fica ai com o resto desse vídeo ai É só esperar ele acordar Onde que eu to? Quem é você? Eu sou o mate Mate? Sim, mas eu to Me tira daqui E se não quiser Eu não te perguntei nada Com o burinho e fomei Calma a boca Calma você Betinha daqui logo, vai Só se eu sei que você sabe Eu vou somar ele aqui Eu quero ver ele sabe Eu sou um homem, eu sou feio Feio Tchau Tchau Tchau